Música É, eu vou pro ar, no azul mais lindo, eu vou morar. Eu quero um lugar que não tenha dono, qualquer lugar. Música Eu quero encontrar a rosa dos ventos e me guiar. Eu quero virar, passando de prata e só voar. Música Essa é minha estrada, por onde eu vou? E, quando eu cansar, na linha do horizonte, eu vou gozar. Música 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 Música